Preciso dar o fora daqui. Só preciso cruzar esse inferno. Não sei que porra tá acontecendo, mas meu lugar não é aqui. Mas que... Ai, merda... Nossa, eu fiz isso. Como? Isso tá acontecendo comigo? Quem são vocês, inferno? Acho que atiramos primeiro e perguntamos depois. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.